Hoje vamos navegar pelo rio da Cerveja. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! É isso mesmo que você ouviu, o rio da cerveja, e eu vou explicar porquê. Mas antes, já sabe como é que é. Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aliás, aproveita e deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela letra B de Brandevin, para a gente subir na relevância do YouTube. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos do canal, é só clicar aqui no botão Seja Membro e fazer parte da nossa Membership do TT. Nós já tivemos um TT somente sobre o Condado e a Organização dos Hobbits, que é o TT 117, e também tivemos um TT dedicado à Terra dos Hobbits e à Família Brandebuk, que é o TT 161. Uma família ali diferentona e tal, tanto que a Terra dos Hobbits nem é parte do Condado. Ela é até uma parte independente e fora dele. O TT aqui do rio Brandevin vai complementar esses dois TTs, e não é o primeiro TT sobre um rio aqui. Nós já falamos sobre o Anduin, o grande rio que nós temos em Hovânion, no mapa da Terra-média do Senhor dos Anéis, que é o TT 205, e também falamos do outro grande rio, só que de Beleriand, o rio Sirion, no TT 375. Vamos começar pelo nome, porque a parte mais legal desse estudo, na minha opinião, é que o nome desse rio é sensacional. O original vem do Sindarin, do élfico cinzento, e é Baranduin. Baranduin, em tradução, para o inglês fica Golden Brawl River, ou seja, um rio dourado amarronzado. Mais ou menos como se Barand fosse um Mambar, em Sindarin, então um dourado amarronzado Barand, e Duin, grande rio. Então a gente tem aí grande rio dourado amarronzado, mais ou menos. Sabemos aí que ele é um grande rio, seja em extensão, largura ou em ambos, e as suas águas são meio marrons. Mas esse dourado também pode adivir do reflexo do sol. Quando o sol bate nesse tipo de água, ela fica mais brilhante, mais bonita mesmo. Quando os hobbits criaram o condado, eles falavam um tipo de uestro, a língua comum. Só que essa língua comum, quando passou pelos hobbits, ele tinha ali algumas corruptelas, ou seja, ele tinha algumas oscilações e deformações de palavras que ficaram até como um dialeto hobbitesco mesmo. E nessa mudança do Westrum, ficou que a palavra do Sindarin Baranduin passou pelo seu Westrum meio hobbitesco e virou Brandanin, que é algo como Água Fronteiriça, porque ele faz a menção à divisa que existe entre o Condado e a Terra dos Books, feita exatamente pelo rio. E como a língua é um ser vivo e está em constante modificação, os hobbits mudaram o nome novamente, de Brandanin, que era esse Águas Fronteiriças, eles passaram a chamar o rio de Braudahin, que é algo como Cerveja Inebriante. Aliás, que é bem hobbitesco. Imagina os hobbits olhando mesmo para a cor da cerveja, assim, para a cor do rio, e falaram, nesse rio aqui tem cor de cerveja, né? Eles deram uma brisinha ali e acabaram chamando o rio de Cerveja Inebriante nesse Braudahin. Mas não para por aí, porque isso estava tudo escrito no Livro Vermelho do Marco Ocidental, que foi escrito pelos hobbits. Quando o Tolkien pegou esse livro e foi traduzir para fazer o hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, ele teve que traduzir esse nome para o inglês, a língua de tradução. E aí ele pegou a ideia da cor do rio, a ideia de ser uma bebida, e fez Brandywine. Por quê? Brandy é conhaque. E o conhaque de fato tem essa cor mais âmbar. A cerveja que a gente está acostumado a ter a cor âmbar é muito mais pela garrafa dela, porque a cerveja em si é mais dourada do que amarronzada. Mas o Brandy, o conhaque, ele de fato é mais amarronzado mesmo. Então ele pegou Brandy, conhaque, wine, vinho, juntou e deu Brandywine. E lembra? Baranduin. A palavra Brandywine já existia no inglês, em especial no inglês antigo, a vinda de uma palavra possivelmente do holandês. Então você vem do holandês para o inglês antigo e você tem o Brandywine, que significava mais ou menos conhaque mesmo, não tinha ligação com o vinho. Em outras leituras que a gente tem dessa palavra no inglês antigo, ela queria dizer literalmente vinho queimado, por causa dessa cor. Então a gente tem que o Tolkien conseguiu manter o nome da bebida com a coloração, e no Brasil a tradução ficou como Brandywine pela fonética e a tradução do nome mesmo do rio ficou como o rio castanha. Para resumir, vamos a um diagraminha para a gente entender melhor. Nós temos que o primeiro nome é Incindarin e é o Baranduin, ou seja, o grande rio âmbar, o grande rio dourado amarronzado. Depois ele entrou no dialeto Hobbit, que é uma mistura do Westro, e virou Brandanin, que é águas fronteiriças, águas da fronteira. Depois novamente os Hobbits mudaram para Braudahin, que quer dizer cerveja inebriante, por causa da sua cor. O Tolkien, ao traduzir o Livro Vermelho do Marco Ocidental, traduziu para Brandywine, que é alguma coisa como conhaque vinho, vinho queimado. E em português nós temos Brandewin, o rio castanho. Agora que nós já viajamos pelo nome e por toda a parte etimológica, vamos viajar pelo curso do Brandewin, que é muito legal. Então prepare-se que a gente vai entrar no barco e começar a passear. Começamos a nossa viagem saindo do lago Nenunjal, ou Vesperturvo, no original Eveidin, na região norte de Eriador. Sua origem é então pertinho da cidade de Anúminas, a cidade de Elendil. Por cerca de 60 milhas, mais ou menos 96 quilômetros, ele vai para o leste e se aproximando da segunda capital do antigo reino de Arnor, Fornost. Depois disso, o rio faz um meandro, ou seja, essa grande curva tortuosa, e então desce para o sul por impressionantes 120 milhas, quase 200 quilômetros de descida. Atravessa o rio da fronteira norte e entra na quarta norte do Condado. Mais ou menos na mesma longitude de Bolsão, ou seja, paralela à colina, mas muitas milhas de distância, nós temos a pequena Ilha Girdley, que quer dizer algo como Ilha Envolta ou Ilha Cercada, que lembra um pouco outros lugares da Terra-média, como a pequena Ilha da Carrocha que nós temos que Bjorn fez em O Hobbit, também à Ilha de Tolgallen, de Beren e Lúthien, ou mesmo Cair Andros, em Ifilen. Enquanto desce, passa pela Terra dos Pequenos e de fato se torna a Água Fronteiriça, dividindo a Terra dos Buques da região da Quarta Leste do Condado. Ao cortar o Condado, ele se encontra com o Água vindo da Vila dos Hobbits e passa pela Ponte do Brandevin. Por sua vez, a ponte faz parte da Grande Estrada do Leste, que corta Eriador de forma latitudinal. A estrada segue em direção à aldeia de Bri. Da Ponte do Brandevin até a Balsa de Buqueburgo, temos cerca de 10 milhas de distância, mais ou menos 16 quilômetros. A balsa fica logo depois do Córrego do Tronco. Sobre a Balsa e sobre a Ponte do Brandevin teremos um TT próprio deles, ok? O Grande Rio continua descendo para o sul e encontra-se com o rio Valtavimi, vindo diretamente da Floresta Velha de Tombombadil. Logo em seguida, temos o rio Divisa do Condado e chegamos ao Valsarne. Ali, o rio se encontra com a antiga Estrada Norte, ou mais conhecida como Caminho Verde. Sobre o Valsarne, ainda farei um TT próprio também. O Brandevin começa a se virar para o oeste novamente, mas ainda descendo ao sul, e atravessa a região não habitada de Minghi-Hiriath. Já próximo do extremo sul das Montanhas Azuis, deságua no Grande Mar, perto dos Pinheiros Escuros de Erinvorn, depois de quase 300 quilômetros de extensão total desde o lago onde ele nasceu. Impressionante o tamanho do rio e o tanto de lugar que ele passa, né? Mas e sobre a sua história? Temos que a sua história é muito longa, mas o que nós temos catalogado é a partir da Segunda Era, com Elendil. Com a submissão de Númenor, os navios que vieram com Elendil, os nove navios, foram empurrados para a Terra-média. Só que os seus filhos Anárion e Isildur foram empurrados para o sul, na região de Gondor, e ele para o norte, já ali na região de Lindon. Nesse período ele estreitou seus laços com Gil-galad, subiu Brandevin e chegou até o lago Nenúnial. E ali começou a construção de Anúminas, a sua capital. A cidade permaneceu como sede do reino de Arnor por quase mil anos, até que o reino foi dividido em três reinos menores. Desses reinos, dois eram divididos, ou seja, não tinha só fronteira, pelo Brandevin, que era o reino de Arfedain e o reino de Cardolan. Em O Senhor dos Anéis é dito que no ano de 2.911, da Terceira Era, sendo que Bilbo era o único hobbit vivo nos eventos do Senhor dos Anéis e realmente poderia se lembrar disso. Nessa época que Bilbo se lembrava, nós tivemos o Fero Inverno, que você já sabe tudo sobre os Feros Invernos que nós tivemos. Com o extremo frio, as águas do Brandevin se congelaram por completo, e os Lobos Brancos desceram do extremo norte de Eriador e invadiram o Condado. Esse toque só foi ouvido novamente no Condado depois de cem anos, quando os Nazikon tentaram invadir o Condado à procura dos Bolseiros. Ao final da Terceira Era, no ano de 2.980, o casal Prímula e Drogo Bolseiro, pais de Frodo Bolseiro, estavam num barco no rio Brandevin e sofreram um acidente, sendo que ambos morreram nele. Eu trouxe aqui três curiosidades sobre o rio Brandevin. A primeira delas é que o rio Brandevin, essa explicação que eu dei sobre o nome, é o último parágrafo do Senhor dos Anéis. Ou seja, o Senhor dos Anéis encerra falando do nome do rio Cerveja Enebriante. A segunda curiosidade aqui é que quando a Sociedade do Anel está para sair de Lothlórien, Celeborn está preocupado com quem teria experiência e navegação para eles descerem o Anduin. E ele começa a falar do Aragorn, do Boromir, do Legolas, mas nesse ponto o Merry fala que ele tem experiência em navegar pelo Brandevin. E a terceira curiosidade é que ao contrário dos filmes do Peter Jackson, no filme da Sociedade do Anel, os Hobbits não fogem dos Nazgûns e despistam eles na balsa de Buqueburgo. Na verdade isso foi só um ajuste de cena que o Peter Jackson fez para dar um senso de urgência, para dar um ritmo no filme e ficou muito bom. Na conclusão desse TT hidrográfico, temos que o Brandevin tem um nome muito interessante, que foi do Sindarin, do Westrom com Q Hobbitsco, passou para o inglês antigo, veio para o inglês e tem um toquezinho até de holandês no meio da história. Temos que a origem do Reino do Norte de Anor, de Elendil, também tem o seu começo ligado ao Brandevin, porque Elendil subiu as suas águas e construiu a sua cidade Anúminas, ali no lago Nenunial. Além disso, ele foi fronteira tanto do Reino de Arferain e Cardolan, quanto da Terra dos Bucs com a Quarta Leste do Condado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse passeio pela história e pelas águas do Brandevin em Iriador. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que são várias maneiras. Curtindo, comentando e compartilhando é o mais fácil. Deixe o comentário, deixe aquele ponto, aquele seu emoji, porque ajuda demais. Quer ajudar a gente de outras maneiras? Você pode fazer as compras pela nossa página no Submarino, sem custo adicional algum, ou pela nossa home tagueada da Amazon. Você clica aqui embaixo, está tudo aqui. Ah, você clica na nossa home tagueada da Amazon e compra um pneu. Está valendo para a gente? Está valendo. Está ótimo. Se algum produto que você quiser no Submarino não está na nossa home aqui, você pede o link para a gente em alguma das nossas redes sociais, que a gente faz rapidinho. Então você pode comprar o Hobbit ali na nossa home do Submarino, mas se você quiser comprar também uma batedeira no Submarino, você manda para a gente o link que a gente faz. Além disso, você pode ser um membro do UTP clicando aqui no membro, tendo acesso a conteúdos exclusivos e ajudando muita gente. Não perca! Outras formas é Legendando em Português e em Inglês. O contato do Gustavo Fritzin está aqui embaixo. Além disso, você também pode assinar a Amazon Prime Video, que em breve terá a série do Senhor dos Anéis. E também disponibilizamos o nosso Pix ou o PicPay. Qualquer real ajuda e ajuda muito. Você com certeza faz a diferença. Então é isso, pessoal. Deixem aqui no comentário se você sabia de algumas coisas que eu disse aqui no Rio ou se realmente foram muitas descobertas. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui. Meu grande abraço. Namárië. 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 Denise Lam. Namárië. Legenda por Sônia Ruberti